No último episódio, o Iguano ajudou os lagartos a saírem do deserto, mas o Luquinha ficou perdido lá. Só que teve algum problema. Espinhento, onde será que tá o Luquinha? Espinhento, socorre. Socorrer quem? Socorrer quem? Corre, sebo nas canelas. Por quê? Corre! Tá bom. Ah! Socorro, uma bola gigante. E no meio do deserto, tava lá, perdido, desidratado. Socorro! Gente, vocês ouviram isso? Vamos, vamos, vamos. Corre, caramba. Luquinhas, eu te achei. Pera, ele tá desmaiado. Ô, cara, leva ele nas costas. É o quê? Leva ele nas costas. Não dá pra ouvir. Ele, leva ele nas costas. Tá bom. E naquele deserto, eles foram. Como será que eles vão conseguir sair desse deserto? Será que vai ocorrer tudo bem com eles? Depois de muito tempo... Luquinha voltou à consciência. Por que a gente saiu do deserto? Finalmente encontrei vocês. Onde vocês estavam? Eu consegui recuperar o Luquinha? Não vocês. Nós. Gente, vocês estão ouvindo esse barulho? Uma bola gigante! Vamos conduzir ela. Ela é pesada demais. Não vai dar. Chegamos ao fim do episódio. Se você gostou, deixe o like. Um leung. De novo. Tá bom.